Música Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal Nesse vídeo vamos falar um pouco do UFC 254, este UFC que vai rolar somente no mês que vem, no mês de outubro E o Kabebe acabou comentando que este card do UFC 254 é o melhor card do ano, ele acabou comentando isso lá no seu Twitter Ele acabou escrevendo isso aí, dois campeões, quatro ex-campeões, quatro desafiantes, o que vocês acham desse card cheio de matadores? Melhor evento do ano no UFC 254 foi o que escreveu o russo Kabebe Nurmagomedov Eu com certeza acho que este aqui é o melhor card do ano, a gente teve cards muito bons, a gente teve aquele card lá na Ilha da Luta Que estava top demais, com três disputas de cinturão, mas as lutas desse card aqui na minha opinião são lutas mais competitivas do que aquele que a gente teve lá na Ilha da Luta A gente tem aqui por exemplo, Rafael dos Anjos contra Slam Makachev, que é um lutão, é o retorno dos Anjos aqui para a categoria peso leve Acho uma luta complicada aqui para o Rafael por causa do encaixe técnico, a gente sabe que o russo aqui, o Makachev é um cara que vem aí do Sambô e do Resting, derruba muito bem Então é luta complicada aí para ele, tem também a luta ali do Gerhard Canoneer contra o Robert Whitaker O Whitaker venceu o Darrentil na última e foi remarcada essa luta agora contra o Canoneer, que já era para ter acontecido antes Lutão também, o Canoneer voltando de lesão, então pode rolar qualquer coisa aqui nessa luta Tony Ferguson deve enfrentar neste evento aqui o Dustin Poirier, essa luta ainda não está confirmada Mas o Dana White está trabalhando em cima dela e ela deve sim acontecer A gente tem ali o Poirier, que é um cara sensacional, um dos lutadores que eu mais gosto de acompanhar Porque você não vê a luta ruim desse cara aqui E de outro lado, outro cara que adora trocação, que é difícil também de você encontrar uma luta ruim do Tony Ferguson Então uma lutaça, sem dúvida, dois caras aqui que vão proporcionar uma pancadaria desenfreada E ainda tem aqui a luta do Zabit Magomed Sharipov contra Yair Rodrigues Eu vou erguer as mãos para o céu aqui, porque essa luta já foi adiada pelo menos umas 15 vezes E agora finalmente parece que vai Será? Tem Covid, tem lesão, tem um monte de coisa aí no caminho Espero que não caia, cara, um lutão Vamos realmente saber aqui se o Zabit vai pelo cinturão Ou se o Yair vai dar mais um passo aí para chegar à disputa de cinturão É uma luta sensacional também E na luta principal, Justin Gate de um lado contra Khabib Nurmagomedov O homem que pode destronar o Nurmagomedov Será que finalmente, vamos ver o Khabib sofrer na primeira derrota Será que o Gate nocauteia o Khabib Nurmagomedov? Eu não acredito aqui numa vitória do Gate nessa noite por decisão Se ele for vencer, na minha opinião, será por nocaute E vai ser até o terceiro round Se a gente chegar no quarto, no quinto round dessa luta O Nurmagomedov já deve ter conseguido desgastar o Gate Para acabar levando a luta por decisão Então, um card muito bom O cara não falou besteira de forma nenhuma que o Nurmagomedov Mas eu quero a opinião de vocês aí embaixo Vocês concordam com o Khabib? Discordam? Comentem aí embaixo Eu vou encerrando o vídeo por aqui Amanhã tem UFC Overing vs Sakai E a gente vai estar por aqui para os vídeos de resultado, tá bom? Grande abraço a todos Até mais Tchau, tchau E fui Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma